Tiago, aqui para a nossa conversa. Tiago, um outro setor aí também que eu gostaria de falar com você, que a gente já viu que aí já tivemos algumas companhias divulgando resultados, foram as duas grandes empresas de papel e celulose, Suzano e Klabin. Os números vieram até acima um pouco do esperado, queria entender um pouquinho a sua visão sobre esse resultado, como que você avalia, quais fatores você acha que os investidores eles devem manter ali no radar na hora de investir nesse setor. Ótimo, Paulo. Eu acho que os resultados, como você falou, vieram acima do esperado, tanto em Suzano como em Klabin, duas empresas aí que... Esse setor, Paulo, tradicionalmente ele é intensivo em capital, as empresas fazem muito investimento. E normalmente essas empresas aumentam o seu endividamento para fazer vis-à-vis esse investimento que ela vai fazer. E os investidores pressionam muito com a alavancagem e isso acaba ocorrendo no preço das ações. Então, tinha muito medo com o Suzano, da alavancagem dela, derivada da fusão com a Fibria. Depois tinha medo da Klabin com o investimento em Puma 2. E essas empresas, a Suzano já concluiu seu ciclo de desinvestimento, vai começar um novo com o investimento em Ribas do Rio Pardo lá na frente. A Klabin concluiu em 2023 seu ciclo de desinvestimento e hoje em dia estão desalavancados. Então, são duas empresas, negócios excelentes, negócios com alta geração de caixa, negócios com boa parte da receita em dólar, a Suzano, Masch e a Klabin. E falando um pouco mais do resultado desse tri, as duas empresas têm um componente que é igual, que é produção e exportação de celulose. A Klabin tem outra unidade, que é mais papéis e embalagens, e a Suzano mais focada em celulose. As duas tiveram um aumento do custo de produção da celulose, o que o mercado chama de custo caixa de produção da celulose, porque todos os custos aumentamos, dessa alta inflação que a gente está vendo aí, combustível, frete, transporte da madeira, tudo isso impactando o custo de produção. Mas, ao mesmo tempo, a gente pôde observar um aumento no preço da celulose, que é o produto que essas empresas vendem. Então, Masch que compensou esse aumento de custo. Somado a isso, uma geração de caixa muito forte de ambas as companhias, e como eu te falei, essa alta geração de caixa ajuda na desalavancagem da companhia. Então, duas empresas que eu gosto bastante, acho mega resilientes, bons negócios, cheio por boas pessoas a bons preços. Então, Suzana e Clabin teve um resultado forte, hoje o mercado está caindo, mas o mercado a gente acho que não tem que tentar ficar adivinhando esse curto prazo meio esquizofrênico às vezes. Então, enfim, pode ser o dólar caindo, um monte de coisa celulosa na China, eu não acompanhei para ver, pode ser também alguma coisa nesse sentido, ou o próprio fluxo de venda de migração para outras ações. mas as empresas soltaram excelentes resultados e são excelentes negócios.